Olá amigos e olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no canal dos aposentados. Hoje nada mais nada menos do que um dos assuntos mais aguardados pelos aposentados e pensionistas do INSS. Revisão da vida toda foi aprovada com um voto positivo do ministro Alexandre de Moraes para aposentados e pensionistas de todo o Brasil, que agora terá um aumento nos salários de até mais de mil reais. Uma informação maravilhosa pegou o Brasil inteiro de surpresa no início dessa semana, que chegou a ir alegrando os aposentados porque agora sim, aumento nos salários já é real e os aposentados vão ser beneficiados. E olha só pessoal, a notícia da vez que saiu. Milhares de aposentados podem se beneficiar com a aprovação da revisão da vida toda. E esse é o assunto da nossa live de hoje, revisão da vida toda, porque muitos inscritos comentam e pedem aqui informações sobre isso. Então significa que muitos têm curiosidade, muitos têm interesse e finalmente foi aprovado. E eu vou passar todos os detalhes para vocês. Como foi essa aprovação? O que vai acontecer agora? E claro, quem vai poder ter direito ao aumento salarial e como você calcula o seu novo salário baseado no aumento que você vai ter depois dessa aprovação da revisão. Então fica comigo, essa live é muito importante. Vai compartilhando aí, já compartilhe para que mais pessoas possam acompanhar e ficar aí por dentro de todas essas informações. Porque agora o nosso editor vai passar a vinheta de abertura e na sequência a gente já dá início aqui ao nosso boletim informativo com essa notícia maravilhosa. Solta a vinheta aí, editor! Certo, meus amigos, já estamos de volta. Vamos dando início ao nosso boletim informativo. Já com a primeira informação do dia, nós vamos começar falando aqui de revisão da vida toda. Mas primeiro bem rápido, tá? Eu só vou passar um comunicado do INSS a todos vocês aí de que as agências vão retornar ao atendimento normal presencial sem agendamento prévio, tá? Olha só, as agências do INSS devem retomar gradualmente o atendimento presencial a partir de abril, sem necessidade do agendamento prévio. As condições para o retorno foram detalhadas em uma portaria publicada hoje, dia 2 de março, no Diário Oficial da União. O atendimento presencial foi liberado aos poucos entre o fim de 2020 e o início de 2021, mas estava condicionado ao agendamento prévio dos segurados, feito no meu INSS via internet ou aplicativo, ou pelo telefone discando o número 135, no próximo mês, em abril, porém, a medida deixa de ser obrigatória. Segundo o documento, todas as agências que possuírem servidores aptos ao retorno deverão estar abertas e com atendimento ao público. Então, uma informação básica aí somente para mostrar de que a partir de abril, a ida às agências do INSS pode acontecer sem agendamento prévio. Você pode chegar aí a hora em que você quiser, tá certo? Vamos passar agora para o assunto principal. Hoje a gente tem novidade muito boa, uma notícia maravilhosa, aprovação da revisão da vida toda e aumento salarial para aposentados de todo o nosso Brasil. Eu vou passar detalhadamente agora essa informação que a nossa equipe recebeu diretamente de Brasília e veja só, meus amigos. Em votação pelo Supremo Tribunal Federal, desde o mês de junho de 2021, a revisão da vida toda destinada aos aposentados e pensionistas do INSS foi finalmente aprovada na última sexta-feira pelos ministros da Casa. A revisão demorou para ser aprovada devido ao empate de 5 votos a favor e 5 votos contra. Onde quem teria o poder de decisão seria o ministro Alexandre de Moraes, que ficou para desempatar a decisão sobre o tema. Assim, durante a decisão aí do Alexandre de Moraes, o ministro acabou suspendendo o julgamento ao pedir vista, alegando que ele precisaria se aprofundar mais e entender melhor o tema antes de dar a sua decisão final. E por fim, o ministro Alexandre de Moraes acabou se mostrando a favor da medida, deu seu voto positivo e agora a revisão da vida toda se torna algo real, que faz parte da vida e pode influenciar o valor de milhares de aposentadorias pelo país inteiro, pessoal. E como aqui é o canal do Aposentado, onde você, beneficiário do INSS, tem voz, é claro que a gente está sempre do seu lado, por isso nós vamos mostrar com exclusividade agora os parlamentares que votaram a favor dos aposentados e mostrar também o nome daqueles que votam contra, né? Que jogam aí no time adversário dos aposentados, porque vocês sempre pedem o nome de quem é a favor e quem é contra. E agora eu vou mostrar para vocês, olha só. Votos a favor nós temos aqui, ministro Marco Aurélio, que é o relator desse projeto, ministro Edson Fachin, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Alexandre de Moraes, que foi o último voto que decidiu tudo. Quem votou contra foram os ministros Cássio Nunes, Luiz Fux, Roberto Barroso, Dias Toffoli e também o ministro Gilmar Mendes. Mas vamos lá, né? Vamos entender um pouco melhor como vai funcionar esse aumento salarial, esse pagamento, essa aprovação da vida toda, né? Para entender melhor, você precisa entender que para calcular o valor da sua aposentadoria, o INSS utiliza somente as contribuições que foram realizadas a partir de julho de 94, descartando tudo aquilo que foi recolhido antes desse período. Sendo assim, os segurados que tiveram as maiores contribuições antes de julho de 1994 e que após 1994 tiveram contribuições menores e já não recebiam bons salários como antes dessa data, foram extremamente impactados com a concessão de suas aposentadorias e benefícios, recebendo valores bem menores, tendo em vista que os maiores salários não foram considerados por terem sido anteriores a julho de 94. Sendo assim, pessoal, a revisão da vida toda surgiu justamente para ser considerado todos os salários de contribuição da vida do segurado para o cálculo da aposentadoria, para ser algo mais justo com você, segurado, podendo aumentar em várias vezes o valor da aposentadoria dos aposentados e pensionistas de todo o Brasil. Ou seja, o nome por si só já diz, né? Revisão da vida toda, não somente a partir de julho de 94, mas sim de todo o período anterior a 94 também. Mas agora vocês devem estar se perguntando, né? Ok, mas quem vai se beneficiar com isso? Quais serão os grupos aí que terão esse aumento e essa revisão concedida, né? E olha só, pessoal, quais serão segurados que têm direito à revisão da vida toda? Todo o segurado que teve algum dos benefícios abaixo, concedidos após 1999 e antes de 13 de novembro de 2019, quando a reforma da Previdência entrou em vigor, tem direito ao benefício, que são eles aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria especial, aposentadoria da pessoa com deficiência, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-doença também. Todos esses grupos serão beneficiados e podem ter aumento no salário, como vocês viram em várias vezes, podendo dobrar ou até mesmo triplicar o seu salário. Essa é realmente uma medida maravilhosa que vai começar a valer e novas informações a gente vai continuar trazendo aqui pra vocês com a cobertura completa sobre esse assunto aí que era um dos mais esperados pelos aposentados desde o ano de 2020, né? Agora eu já quero pedir a você, beneficiário da Previdência, que acompanha essa live nesse momento. Eu convido você a se inscrever agora mesmo aqui no nosso canal e ativar o sininho das notificações pra receber todos os dias as últimas notícias sobre o INSS. Aqui já são mais de 200 mil aposentados e pensionistas do INSS que já fazem parte dos nossos canais e claro que você não pode ficar de fora porque é somente aqui onde você encontra as melhores e as principais informações sobre o seu benefício, sobre o seu bolso e sobre os seus direitos também. Mais notícias boas pra vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia e eu espero que você tenha gostado das informações de hoje. Agradeço muito a sua presença e eu te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo Boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho